A Caos M da Taila tem que estar por aqui em algum lugar. E-Shadow? Olha isso! Eggman coletou ringes de todo o mundo e construiu essa parte de cima. O que você diz? Como que os dois de nós levam todas essas ringes? Caralho! Que coisa de novo Shadow! Oh Shadow, lá você está! Os guckenos de que estão tentando destruir- O lugar do el... Se você derrubar, você vai perder um rinque, então cuidado! Eu estou ficando dizzy! Sim! Tchau! Lots of special weapons. This container is for unlockable special weapons. This is a mobile market. Hold on tight and get ready to fly. If you hit the middle of that device dead center with enough force, you'll get maximum height. If you can ring the gong at the top, you'll get a bunch of rings. Okay, we've got back about half of us. Think you can get the rest? Damn it. More of that man's necks. Make sure to hold on tight. Almost there. There's just a few more. Yeah! Yeah! Look! There's another shooting gallery board. Pea Shadow, try using that. That cherry is so cool! I've never seen a vulcanized ceramic use for this sort of thing before. Check it out. Check it out. Be careful! Hey look! That's all of them! Desculpe, Dr. Eu não tenho tempo para os jogos. Hum, perfeito.